Olá pessoal, voltei aqui no canal Angela Drula Receitas e hoje vim atender o pedido das meninas que me pediram pelo direct a como fazer feijão. Ó pessoal, aqui tem um meio quilo de feijão branco, pode ser o preto também. Vou ensinar vocês a fazer um feijão caldo grosso delicioso. Já lavei o feijão, já está na panela, ponho três dedinhos de água para cima do feijão pessoal. E uma dica que eu vou dar, coloca aqui dois dentinhos de alho inteiro, cru, lá dentro para cozinhar junto. Vou fechar a panela de pressão e vou levar ao fogo uns 25 minutos, que esse feijão é branco. Se for o preto, deixa 30 minutos. Já voltamos. Já está cozido depois de 25 minutos o nosso feijão, ó pessoal, bem cozidinho. Agora vamos para o tempero do feijão. Para o temperinho vamos usar 100 gramas de bacon, bem magrinho e picadinho, 100 gramas de calabresa, 4 dentinhos de alho bem picadinho. Começamos aqui numa frigideira, um fiozinho bem pequenininho de óleo. Vamos colocar o bacon. Vou estar fritando esse bacon. Vou colocar aqui o alho. Vou dar uma fritadinha nele. Já está fritinha a nossa calabresa. Agora eu vou pegar uma conchada desse meu feijão, pessoal, ó. E vou colocar aqui, ó. Para ferver aqui na frigideira junto, para soltar esse gostinho do fundo da canela aqui. Esse fundinho da canela está uma delícia. Ó, vamos deixar ferver um pouquinho aqui. Depois vou estar colocando tudo lá junto com o feijão lá dentro, tá? Já voltamos. Ó, pessoal, coloquei tudo fritinho aqui dentro, ó. Agora nesse momento vocês acertem o sal. Eu coloquei uma folhinha de louro e deixem ferver aqui uns 3 minutinhos, ó. Olha como ficou grosso e gostoso. Ficou pronto o nosso feijão, ó, pessoal. Bem temperadinho. Olha que delícia. Eu gosto de estar finalizando aqui, ó. Conchinho verde. Quem não gostar não precisa pôr. Olha só que delícia. Já já vou dar uma dica para vocês, como vocês congelarem esse feijão. Para ter feijão fresquinho a semana toda. É só fazer um arrozinho branco, ó, de acompanhamento junto, que já temos aqui no canal também. Vou deixar linkado aqui embaixo nos comentários. E olha, que união perfeita. Façam aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal, para não perder nenhuma receitinha. Olha, gente, individualizei todo o meu feijão que eu quero congelar em potinhos individuais. Agora a gente pode estar levando no freezer. Pode ficar até 3 meses congelado. Assim é bom que você vai tirando de potinho em potinho e usando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.